1 cena 2 take 5 plano 4 cena 2 take 1 0 Here we go again We're sick like animals We play pretend You're just a cannibal And I'm afraid I won't get out alive No, I won't sleep tonight Oh oh I want some more Oh oh What are you waiting for? Take a bite of my heart tonight Oh oh I want some more Oh oh, what are you waiting for? What are you waiting for? Say goodbye to my heart tonight Here we are again I feel the chemicals kicking in It's getting heavy and I wanna run Então nós temos que seguir as regras aqui do ambiente né A gente não pode deixar nenhum cabelo do nosso Eu espero que os alunos aqui sejam reprovados Pela nossa falta de cuidadoso A expectativa de estar se propagando Está só a reação melhor invadindo sua cozinha A gente acaba se acomodando né Cozinha e produção demais sem ficar mais Tá bom? Vem aí hein Vem aí Oh